Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Já tem um vídeo mostrando esse pano no canal, aí no vídeo está aparecendo o pano todo, que é o vídeo da apresentação do pano com o barradinho. Então, quem não viu ainda o vídeo desse pano, ele está em um vídeo anterior a este. Eu fiz ele na cor verde, combinando com a estampa do pano, que aqui não vai aparecer bem a estampa, porque o espaço é pequeno. E o barradinho é este, super econômico, ele fica parecido com uma renda. O caseado para fazer ele tem que ser contados com múltiplos de 3, mais 4 espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, conta 4 espaços. Aí, vem contando de 3 em 3 espaços até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Então, quem tiver dúvida, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário e escolher a quantidade que vai dar certo no tamanho de cada pano. Então, eu vou utilizar para fazer a mostra uma olhadinha deste barradinho super fácil e econômico. Essa linha na cor verde bandeira com o tex 295, mas pode ser qualquer tipo de linha e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário. E o meu caseado, ele é feito com 3 correntinhas, que as minhas correntinhas são apertadas. Quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Nesse paninho, eu fiz 4 espaços no início e mais 2 grupinhos de 3 espaços. Vou fazer 3 motivos aqui nesse pano. E eu vou virar no avesso do pano para eu começar a primeira carreira. Então, virei aqui no avesso, amarrei a linha aqui no canto do caseado e escondi o restante da ponta dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço onde eu amarrei a linha e vou subir. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 2 correntinhas. Aí, eu vou fazer 5 correntinhas aqui, mas quem tiver as correntinhas maiores, se quiser fazer com 4 correntinhas, pode fazer com 4. Vou pular o primeiro espaço e venho no ponto e faço 1 ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui também eu vou subir, eu subi 7, mas quem achar que tem que ficar com menos, dependendo aqui da largura do espaço, pode fazer menos e pode fazer mais também. Então, eu vou precisar de 7. Aí, pulo os dois espaços e faço 1 ponto baixo. Que depende muito aqui também do tex da linha, a quantidade de correntinhas. Então, fiz 1 de 5, 1 de 7, 1 alça de 5, 1 alça de 7, agora vou fazer 1 alça de 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo o espaço e faço 1 ponto baixo. Vou fazer 1 alça de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo os dois espaços e 1 ponto baixo. Vou fazer a de 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo o espaço e faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo dois espaços e 1 ponto baixo no ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz 5 aqui no final. Eu vou terminar como eu comecei, com uma alcinha de 5 correntinhas. Vem aqui no cantinho e faço 1 ponto baixo. Esta é a minha primeira carreira. Viro, vou fazer a segunda. Então, virei aqui na frente do pano, eu vou fazer 1 ponto baixíssimo. Na primeira correntinha dessas 5 da alcinha e 1 ponto baixíssimo na segunda. Subo agora 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. E dentro do espaço da alcinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos. E eu fico com 4. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ou a quantidade que nem fique embabadado e nem encolhido. Então, eu preciso de 4. Venho aqui nessa alça de 7 e faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho nessa alcinha de 5 e vou fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4 pontos altos, já faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E venho na alça de 7 correntinhas e faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na alça de 5 e faço os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na alça de 7 e faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho nessa última de 5 e vou fazer 3 pontos altos dentro do espaço da alcinha. E o quarto ponto na segunda correntinha, contando aqui de baixo para cima. Terminando assim a segunda carreira. Aqui na frente do pano. Então, a primeira carreira que é só de correntinhas, sempre vai ficar atrás. E as que tem os 4 pontos altos, fica na frente. Já vou virar e vou fazer a carreira das correntinhas. Então, virei aqui no avesso do pano e aqui em cima desse primeiro ponto alto, eu vou subir as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu venho aqui nessa alça de 4 correntinhas da carreira anterior. E faço 1 ponto baixo. Então, comecei com 1 alcinha de 5. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui desse lado e faço 1 ponto baixo. Então, agora eu fiz a de 7 correntinhas. Vou fazer a de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo esses pontos altos e venho aqui nessa alça aqui desse lado e faço 1 ponto baixo. Vou fazer a de 7. E aqui do lado eu faço 1 ponto baixo. Vou fazer a de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo os pontos altos e aqui nessa alça da carreira anterior faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui desse lado e faço 1 ponto baixo. E aqui no final eu vou terminar com a de 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular os 3 pontos altos e no último eu faço 1 ponto baixo. Ficando desse jeito a terceira carreira no avesso do pano. Uma alcinha de 5 e uma de 7. Uma de 5, uma de 7, uma de 5, uma de 7 e uma de 5. Viro na frente e vou fazer a dos 4 pontos altos agora. Então, virei na frente e vou fazer 1 ponto baixíssimo na primeira correntinha. E 1 ponto baixíssimo na segunda. Subo 1, 2, 3 correntinhas que equivale a 1 ponto alto. E dentro do espaço eu faço mais 3. E eu vou ficar com 4. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E na alça de 7 eu faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1 laçada. E aqui na alça de 5 eu faço os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na de 7, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na de 5, os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na de 7, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na de 5 do final. Faço os 3 pontos altos dentro do espaço. E o quarto ponto na segunda correntinha aqui desse lado. Então, esta já é a quarta carreira. Na frente do pano. Vou virar e vou fazer... A quinta carreira aqui no avesso. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas em cima do primeiro ponto. E venho... Pulo os 3 e venho aqui nessa alça desse lado. Das 4 correntinhas da carreira anterior. E faço o ponto baixo. E agora, eu vou repetir o que eu fiz nas carreiras anteriores. Então, uma alcinha de 5 e uma de 7. Pegando aqui nas alcinhas, fazendo o ponto baixo. Então, eu já faço a de 5. Faço a de 7. Faço a de 5. Faço a de 7. E vou terminar com a de 5. Então, terminei aqui com a de 5. Faço um ponto baixo no quarto ponto aqui do final. Esta é a quinta carreira. Que é a penúltima carreira. Que o barradinho, ele tem 6 carreiras. Agora, já viro. E vou fazer a sexta. E a última carreira. Então, eu vou subir até a segunda correntinha. Com pontos baixíssimo. Subi até a segunda aqui da primeira alcinha de 5. E já vou fazer uma laçada e venho aqui nessa alça de 7. Aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer um picô. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Quem quiser fazer o picô com menos, pode fazer com menos correntinhas. Então, venho aqui em cima desse ponto agora, que é o quinto ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, entro aqui em cima do ponto, nas laçadinhas. Puxo a laçada e vou passar a mesma laçada dentro da correntinha que estava na agulha. Formando aqui o ponto baixíssimo. E já vou voltar no espaço e vou terminar o leque. Vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E nessa alcinha aqui do lado de 5 correntinhas, eu faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está feito. Desse ponto baixo da alcinha de 5, já faço a laçada e venho na alça de 7. E vou repetir os 5 pontos altos, o ponto baixíssimo. Aliás, o picô com ponto baixíssimo. Então, fiz 5, subo as 5 correntinhas. E em cima do ponto, eu faço um ponto baixíssimo no último ponto. E faço mais 5 pontos altos. Na alcinha de 5, um ponto baixo. Formando aqui o segundo motivo. Vou fazer mais uma aqui no final e já volto pra arrematar a carreira e mostrar como ficaram os 3 motivos. Então, pessoal, cheguei aqui no final, fiz o último leque. E nessa última alcinha, eu faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo dentro dela e venho aqui na segunda correntinha desse lado e faço um ponto baixíssimo. Aí, fica bem firme aqui no final. Não fica assim, correndo de um lado para o outro. Fiz o ponto baixíssimo e faço uma correntinha pra cortar a linha. Vou mostrar como ficaram os 3 motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. E aí, eu faço um pouquinho e faço um pouquinho. E小 presidente do vídeo. Depois do vídeo. Veio mais um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho. ゴ Above theaters. Comexe lá. Depois do vídeo. Não vai increíble. Você pode mostrar o vídeo? Vamos lá. Vamos lá.